Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Sou o André Pontes, do site Coluna da TV. Sempre muito bom falar com vocês todos os dias aqui em nosso canal, em nossos vídeos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Bom, gente, hoje eu falo sobre um famoso que está muito, muito bravo. Quem é esse famoso? Vou contar para vocês a história. É o Lima Duarte, um dos maiores atores da TV brasileira. Tem mais de 70 anos de carreira, faz parte da história das telenovelas no Brasil. E assim, o Lima Duarte gravou um vídeo, postou no seu Instagram, reclamando, xingando, muito, muito indignado e muito bravo. Por quê? Porque uma empresa de remédios, né, utilizou o nome dele em um remédio, né, numa campanha, digamos assim, para poder alavancar as vendas, né. E aí nessa campanha fala, ó, o Lima Duarte tomou esse remédio tal e ele ficou curado. Só que aí o Lima Duarte falou que ele não tomou esse remédio coisa nenhuma, ele nem conhece esse remédio, usaram o nome dele indevidamente. Aí teve conhecimento disso porque uma seguidora dele falou que a avó dela tomou esse remédio e passou mal, não deu certo, né. E aí ele ficou muito indignado, ele falou, se eles fazem isso comigo, pega o meu nome, usa o meu nome para vender meu remédio sem autorização. Imagina a qualidade desse remédio, deve ser uma porcaria. Se vocês veem o vídeo, gente, tá lá no Instagram dele, tá, do Lima Duarte. Ele ficou muito, muito, muito indignado. É de se entender, né, acho que empresa nenhuma deve usar, né, ninguém deve usar o nome de outra pessoa para poder ganhar dinheiro, lucrar, né. A não ser que a pessoa autorize, assina um contrato, tudo isso, porque também tá usando a imagem da pessoa. Ela tem que receber por isso, né. Então, com toda razão, o Lima Duarte está indignado, viu, gente, que história, né. Não é o primeiro, né. Vários famosos já lutaram, né, brigaram na justiça para poder, né, que teve esse mesmo tipo de envolvimento, né. O nome foi envolvido em um produto, uma propaganda e a pessoa não tava nem sabendo, nem autorizou. Pede uma indenização, eles ganham. Só que isso demora anos, né, infelizmente, para esses casos, ou em outros também, a justiça no Brasil é bem lenta, viu, bem lenta mesmo. Mas é isso, fico por aqui, meu Instagram, se que está na tela, arroba André Ponte, sigam lá. Espero vocês por lá. Convido vocês também para acessar o nosso site, colunadatv.com. Curtir a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda ou está chegando pela primeira vez, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo. Então, não deixa de se inscrever para sempre ter informações novas aí todos os dias, tá. Agradeço a vocês que nos acompanham, que assiste, que comenta aqui embaixo, deixa seu comentário sobre esse assunto, leia todos os comentários de vocês, é muito bom ter vocês todos os dias aqui junto comigo, tá bom. Então, agradeço muito, super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, continue ligado no canal, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo.